Sério, muito sério, que muita gente não entende, que acha que é sem vergonha isso da criança, que tá longe de ser isso. Eu não sou perito em TDAH, tem muito psicólogo que vai poder, inclusive, me corrigir algumas coisas aqui. Mas ele é muito mal entendido, inclusive, pelos professores, pelos colégios. Então, por exemplo, o Lucas, ele tinha realmente dificuldade com várias coisas. Ele era mais lento que as outras pessoas, ele tinha... Eu tenho isso também. Você também tem TDAH, né? Eu não sei se você tem, porque não foi diagnosticado, mas... Mas eu acho que você tem. Eu era bem lento. Não tô brincando, tô agora, tô falando sério. Assim, às vezes, pelo seu jeito. TDAH, né? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Então, assim, as pessoas que têm isso, só pra vocês entenderem, elas têm sintomas de não prestar muita atenção. Quando você fica conversando com essa pessoa durante 15 minutos, a pessoa já tá em outro planeta, já quer ir embora. A pessoa realmente, ela fica batendo a perna, ela quer pular, sabe? Ela tá com a cabeça em outro lugar. É muito difícil se concentrar. Isso que é o déficit de atenção. E com hiperatividade ainda piora ainda, porque a pessoa fica... E você tem esses dois? Se eu perdi o comissão... Não, cara, é o filho dele. Ah, o filho dele. Eu não sei. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Eu tenho também. É difícil eu conseguir, às vezes, prestar atenção, quando minha cabeça tá em outro lugar. Agora eu tô me concentrando pra estar aqui, né? Mas vamos lá. E, assim, chegou um ponto que eu comecei, inclusive, a ler livro, que a Andressa me dava livros pra ler sobre TDAH. E eu percebi que eu era meio assim também de não entender o TDAH, de achar que não, não, nada que é uma boa conversa e não resolva com o garoto. Ele tem que fazer o que a gente mandar e tal. E não era assim. Uma boa conversa com a cinta, uma chinela. Não, não, não faço isso, não faço isso. Eu realmente converso. Chamei a atenção dos meus filhos, assim, com palmadinha, muito poucas vezes. Dá pra contar. Mas, assim, o TDAH, você realmente tem que conversar, você tem que entender, tem que ter tratamento diferente. Porque eu tenho dois filhos, né, cara? Um é, tipo, totalmente alto astral, o outro é mais pra baixo, é o TDAH. Mas é também super de boa, também, tranquilaço. Mas ele acha que todo mundo tá contra ele, tem essa coisa de complô, que, ah, não sei, tem bullying comigo. E não acontece muito isso. Mas, às vezes, a pessoa encara dessa forma. Tem dificuldade em fazer os deveres de casa, tem dificuldade em ficar no colégio prestando atenção no professor. Eu não gostava também, nossa. Nossa, a cabeça da gente tem outro lugar, né? É, pra mim, é claro, a minha perda de tempo. Porque, tipo, por que eu tenho que estar no ritmo de todo mundo se o meu ritmo não é esse, tá ligado? Mas a gente até pode falar sobre isso. A abordagem do ensino brasileiro é horrível. Fala só um pouquinho mais perto do microfone que não tá saindo direito aqui. É que esse microfone é chato, ele é bem chato. Beleza, beleza, beleza. Hello. Hello. E eu acho o ensino brasileiro, eu acho o ensino brasileiro, a abordagem horrível. Eu posso tocar nesse assunto, daqui a pouco me lembra. E eu digo por quê. E aí, o que acontece? Eu me lembro que uma vez eu fui no colégio do meu filho com os lá-vá-lá. Olha os estates. Não, aqui no Brasil. Você já tinha. Eu tinha, mas não levei. Eu tinha, mas não levei. Aí eu fui no colégio dele e falaram assim, olha, ele tá tendo dificuldade e tal pra fazer os deveres e ele tem TDAH. Cara, diretor do colégio. Ô pai, você tem que abrir o olho que essas crianças às vezes eles mentem muito. Pô, cara, aquilo foi um banho de água fria pra mim. Cara, meu filho com laudo do psiquiatra e psicólogo. Tomando ritalina. Remédio. Porque tem que tomar. E a professora fala isso. Aí, realmente, eu vi que eu tava no lugar errado, cara. Porque, sabe, é muito difícil a pessoa ter educação dessa forma, sabe? E quando você tem TDAH, você tem que ter privilégios no colégio. Ah, não, mas por que tem que ter privilégios? Por que tem que ter, cara? Porque senão a pessoa não aprende. Que tipo de privilégio? Senta na frente. Ter mais tempo pra fazer uma prova. Isso é uma coisa natural. E aí, o que acontece? É lá na cultura inglesa. Eu trabalhei na cultura inglesa e lá tinha sim, tinha esse lance. Os caras eram tratados diferentes. Eles iam pras aulas de apoio lá de graça. É lógico. Eles tinham... Senão não aprende, cara. A prova deles era separada. Eles não faziam provas junto com a rede da turma. Então, aí o que acontece? Olha agora o que aconteceu. Aí eu fui pros Estados Unidos e mandei meus dois filhos, cada um, pra um colégio público. Colégio público na Califórnia, tipo, é top do top. Filé do filé. Se você tiver uma casa não vai legal. Só que eu tive que... Não, na Califórnia tudo é legal. Tudo, tudo? Tudo. Na Flórida, não. Na Flórida você precisa ter um ponto. Entendi. Aí eu mandei. Só que eu mandei cada um pra um local, pra um colégio, porque eles não estavam na mesma série. É, enfim. É, eu não lembro essas graduações do colégio americano, mas enfim. Ah, foi por isso. Não foi porque tu queria ter o trabalho de levar. Não, 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 não. Senão eu mandava os dois porque era mais fácil. E beleza. E aí o... Até fiquei nervoso porque... Eu não sei como é que vai ser o Lucas, o meu filho menor, com inglês, né? Mas, cara, tipo, o meu maior medo que era o inglês, ele tirou de letra. Tipo, na primeira semana eu já tava falando, cara. Que foda. Ele tava falando... E ele, assim... Ele é muito inteligente. Olha agora, vou voltar no tempo. Eu saí numa época que o Lucas assistia vídeos de Minecraft do Monarque. Era maneiro pra caralho. Era maneiro pra caralho. Eu lembro disso. E ele começou a jogar também com outras pessoas gringas. Então ele aprendeu muito dessa forma. Hoje em dia o inglês chega na casa das pessoas dessa forma. A garotada jogando, se comunicando. Quer dizer, ela tem que aprender artimanhas, atalhos pra poder se comunicar em inglês com os amiguinhos da mesma idade. Então isso é um barato, cara. Então, tipo, ele conseguiu dominar o básico do básico. Chegou lá e já tava tirando de letra. Mas ele tinha um problema no TDAH, que eu cheguei lá, mostrei os laudos. Cara, o colégio me deu atenção máxima sobre TDAH. Não, me mostra os laudos aqui. Mesmo que seja um laudo brasileiro, eles viram e tal. Aí beleza, né? Eu não sei como é que vai ser. Ele teve dificuldade no colégio, porque ele tinha essa coisa de complô. Ele tava descobrindo o novo universo. Ele acha que sofreu bullying. Enquanto o meu outro filho, eu acho que não teve bullying nenhum. Inclusive, ele até fez um vídeo agora sobre bullying nas escolas americanas. Disse que não tem. E beleza, pro Lucas. Era uma reunião só entre eu, Andresa e o Lucas. E era uma mesa quadrada, uma mesa grande quadrada, exatamente quadrada. Onde ficava diretora, professores, né? Eu, Andresa e o Lucas aqui do lado. É... E uma pessoa e uma mulher ali em pé, longe. Se liga no que eu vou falar. Aí tal, conversa vai, conversa vai. Não, porque o Lucas, ele tá com dificuldade pra isso, pra aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, é, mas por causa, né? Eu falei assim, Lucas, você tem que fazer seus deveres. Eu tentando jogar o jogo dos professores, né? Jogar o... Não, Lucas, vamos fazer o que os professores estão pedindo. Nisso, a mulher que tava ali atrás, entrou na conversa. O Lucas, ele senta onde, hein? Aí as pessoas que estavam ali. Não, o Lucas, ele senta na parte de trás. Então agora o Lucas vai escolher onde ele vai sentar, tá bom? Aí ela voltou. Aí, ok. Thank you. Você viajando também, né? Que que é isso? Quem é essa mulher? Eu falei, porra, tava gostando, tava gostando. Aí, beleza, conversa vai, conversa bem. Aí ela voltou, entrou de novo na conversa. Ela com uma pasta aqui, ela entrou. O Lucas, eu quero que a partir de agora, ele tenha mais tempo pra fazer as provas que todo mundo. O tempo que ele quiser. Ok? Ok, ok. Aí eu descobri que ela era psicóloga da prefeitura. Caramba! Os caras tem que respeitar o que ela fala, cara. Senão é trolho no colégio. Cara, aí como é que eu, como pai, vou me sentir? Tipo, super abraçado, cara. Eu tava no local certo. Que foda! Um amigo meu, que foi pra lá por causa do filho, que ele tem um filho autista. Que é o amor de criança, por acaso. Simplesmente, a prefeitura manda pra casa dele o dia inteiro pessoas pra cuidar do filho dele, cara. Ele recebe auxílio do governo financeiro. Isso é uma porrada de coisa, cara. Realmente, os caras, eles zelam por isso. Eles se preocupam com a criança, com o ensino. E lá, qualquer um estuda. Não tem essa. Não, e turista? Estuda. Lá, não pode criança ficar sem estudar. Se você entrou lá como turista e tá ilegal, você vai estudar. Mas lá o homeschooling também é legalizado, né? Também, também. O que é legal. O que deveria acontecer aqui também. Eu não sei se aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Aqui é ilegal. Aqui é ilegal? É. O que eu acho que é um grande vacilo. Você vai ter que perder a guarda dos filhos se você... Mas, mais um flow, mais um corte do flow. Por que que eu acho que o ensino brasileiro é ruim? Cara, eu sou pai, eu tinha que estudar com o meu filho, né? E pegava aqueles livros lá de literatura e de história. Aí a gente vai falar, qual o problema de ensinar literatura e história? Nenhum, cara. Eu acho que qualquer ser humano, de qualquer faixa etária, pode aprender qualquer matéria. Física quântica, astrofísica, nuclear, não sei nem se existe. Basta a abordagem certa. A linguagem da faixa etária. Então, assim. Imagina meu filho ali, cara, com, sei lá, 10, 11, 12 anos, e eu lendo assim. Porque, eu nem sei como é que eu vou falar, mas... Porque o renascentismo trouxe um obscurantismo no século passado, passado de não sei o quê. Cara, eu não tava entendendo nada. Aí eu olho pro meu filho e me brinda assim, ó. Que e agora? E agora? Aí eu tinha que parar. Cara, deixa eu entender isso. Imagina a minha situação pra falar filho, eu também não tô entendendo. Porque eu não tô entendendo, cara. Se eu, cara, tipo, não tô entendendo, sabe, um cara que mais de 30 anos não tô entendendo, imagina um garoto com 12 anos. E tem que fazer uma prova sobre isso. Eu acho que o problema é esse, cara. Quer ensinar literatura, quer ensinar história, geografia, não importa. Ensina qualquer coisa. Mas fala o idioma da criança. A criança, ela vai aprendendo aos poucos. Aquele linguajar que eu tava lendo, daquela pochila ali, de, sei lá, quarta, quinta série, era coisa de adulto, cara. Adulto acima de mim. Não, Pedro, você que é burro. Não, cara. Não sou eu que sou burro, não. Eu também, qualquer um tem um nível de aprendizado. São palavras muito complicadas pra uma criança conseguir entender. Então não dá, cara. Parece que aquilo é feito pra ser tedioso. Pra parecer que ele tá, tipo, na minha percepção, os caras montaram aquilo pra parecer que ele estava entupindo os conteúdos necessários. Tipo, é como se os caras fossem no mercado e falaram, ah, o que a gente precisa de um ser humano saber, tá, vamos tuxar tudo isso na criança nos primeiros 10 anos da vida dela, tá ligado? É. Faz sentido. E o efeito disso? Qual é o efeito disso? A criança não aprende, ela decora. A gente, você lembra a época que vocês decoravam? A gente decorava, cara. Eu ia pra uma prova, tudo decorado. E tudo que eu decorei, tipo, na boa. Vamos lá, 98% a gente esquece. Né, cara, não dá. Essas coisas de decorar não funcionam. Ainda mais essas coisas quando você decora que não são exatas, né? São essas coisas mais humanas. Mas é muito difícil você lembrar. O ser humano, ele guarda na memória mesmo quando ele tem um interesse genuíno pela coisa. Porque aí ele tem uma lógica pela qual ele quer aprender aquilo. E como que você vai criar o interesse genuíno numa criança com essas palavras que, porra... Fudeu, não tem como. Nem o cara tá escrevendo em frente. Pois é, fudeu. Não dá. Concordo, concordo. Eu acho que o lance do... O jeito de ensinar é mais importante do que o conteúdo que tá sendo ensinado. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, o pedagogo, o cara que tá ensinando, ele não precisa ser um prêmio Nobel. Ele precisa saber ensinar. Se ele souber ensinar, ele vai ensinar de repente melhor do que um cara que é prêmio Nobel que não sabe ensinar. Exatamente. Não adianta o cara ser o pica de africano do bagulho, mas ele não sabe transmitir aquela porra. Ele fica vomitando informação em vez de ensinar. Isso. E tem gente até que não gosta que o aluno pergunte alguma coisa na sala de aula. Você pergunta qual... Porque hoje em dia, pelo menos na minha época, né, cara? A gente ficava muito acuado de fazer uma pergunta, não entendi. E às vezes eu não entendia várias e várias e várias vezes. E você vai perguntar, não entendi, não entendi. Diga um ponto que você... Até a tua turma. Ah, pera aí, pode deixar o cara continuar. Então é uma coisa que não é preparado como um todo. O ambiente não é preparado pra você chegar e falar... Fala de novo, professor, que eu não entendi. Entendeu?